Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de trunks de maquiagem para iniciantes e olha, vou contar pra vocês, hein? Eu sabia que eu tinha as melhores leitoras do mundo, que vocês eram demais mas ó, vocês estão de parabéns, hein? Vocês se superaram! Gente, eu coloquei uma meta, assim, fui bem ousada no último vídeo, coloquei uma meta de 25 mil likes e a gente ultrapassou essa meta, tá em quase 30 mil likes o vídeo e é claro que eu tinha que trazer uma terceira versão desse vídeo, né gente? Eu preparei dicas incríveis e também tem uma surpresa, temos sorteio! Um super sorteio pra vocês, porque vocês são demais! E olha só, esse sorteio é um kit gigante de maquiagens, pra você que tá começando a se maquiar agora pra você que já se maquia faz muito tempo, porque esse kit é incrível o kit tem muita coisa, eu vou deixar mostrando aí na telinha tudo que tem tem uma paleta enorme de sombras, tem kit de pincéis, tem base, blush, pó, bronzeador, iluminador, batons tem muita coisa, gente! Sério, o kit tá incrível! E eu quero muito presentear uma de vocês que tá sempre aqui me acompanhando, curtindo os vídeos clicando no gostei, compartilhando com todo mundo Ai, eu tô muito empolgada! Então, se você quer ganhar esse mega kit, vamos às regras do sorteio! O sorteio vai rolar lá no meu Instagram, robajanatafarel com dois Fs É só você me seguir por lá, curtir minhas fotos também Eu tô sempre postando fotos legais, interagindo com vocês por lá E aí você vai procurar essa foto, que é a foto oficial do sorteio Vai curtir a foto e vai marcar três amigas nos comentários Convidando para participar do sorteio também Mas ó, tem que ser amiga, viu? Não vale ser perfil de famoso, fake, blogueira famosa Tem que ser amiga mesmo, sua amiga que você segue E é só isso, gente! Tá super simples, você pode participar quantas vezes quiser Marcando amigas diferentes E o sorteio vai ter a duração de um mês, 30 dias Então eu vou sortear no dia 6 de agosto Vou mostrar tudo ao vivo no InstaStory, sorteando E aí eu entro em contato pra enviar pelo correio Esse super kit para a super vencedora E é isso, gente! Foi uma forma que eu encontrei de agradecer todo mundo Agradecer esse carinho enorme, essa chuva de likes Que vocês estouraram o botão de likes E vamos estourar esse botão de likes desse vídeo também Porque ó, vou ser mais ousada ainda Se atingir 30 mil likes, esse vídeo eu trago a versão 4 Com mais dicas e mais truques incríveis Para as leitoras mais incríveis desse planeta Tá bom, combinado? E agora sim, vamos lá para os truques de maquiagem Bom gente, então a primeira dica é investir em uma água micelar Existem muitas opções no mercado Eu tenho essa daqui da L'Oreal E essa daqui da Bioderma E as duas são maravilhosas Nesse caso eu vou usar antes da maquiagem Coloco bem pouquinho aqui no algodão E eu vou usar antes da maquiagem Para limpar a pele Para começar a maquiagem com a pele bem limpinha Isso vai fazer com que sua maquiagem dure o dia inteiro E o bom da água micelar é que ela é bem levinha Não irrita a pele E ela também serve como demaquilante depois Então se você não tem demaquilante Tá na correria Ela é muito boa E o principal, ela não precisa de enxágua Então eu posso passar E eu não preciso enxaguar o rosto Nem agora, nem depois quando eu tirar a maquiagem Por isso que eu amo demais É muito prático Sabe essas bases que vem nessa embalagem E quando acaba a gente não tem o que fazer Porque a gente bate, bate Não tem, não vem mais nada Mas a gente olha lá no fundinho Tem Vamos reaproveitar isso Então o que nós vamos fazer Eu vou pegar um pouquinho do meu hidratante facial E colocar aqui dentro Para misturar e aproveitar o que ainda tem lá no fundinho Olha só, gente Agora tá saindo um pouquinho mais E eu vou conseguir reaproveitar a minha base Ai, que alegria Porque é uma base que eu amo E fazia muito tempo que eu não usava Porque ela estava lá no finzinho E eu pensei Um dia eu vou conseguir tirar aquele finzinho Gente, olha só Quanto eu consegui recuperar Tem um monte aqui na pontinha Sério Esse truque é incrível Gente, nós já estamos na versão 3 Desse vídeo de truques de maquiagem Para iniciantes Eu acho que já está na hora De falar Só para falar um pouquinho mais No contorno, né Até porque Tem paletinha de contorno no kit de sorteio, hein Olha só Tem que saber usar Então vamos lá O corretivo Que vai ser sempre uma corzinha mais clara Que é a sua base Você vai passar abaixo dos olhos Aqui formando um triângulo Assim Você pode até fechar, ó Para lembrar que é um triângulo aqui Ok? Aqui assim no centro do nariz A gente também passa o corretivo Bem clarinho Um tom mais claro No caso que é a sua pele E aqui você pode fazer outro triângulo Olha só Para deixar essa área bem iluminada Ok? Contorno Que é a parte mais escura A gente vai fazer aqui, ó Aqui abaixo da massa do rosto Ó, tá vendo? Aqui na lateral do nariz Para afinar um pouco o nariz Aqui no queixo Para diminuir a papada Aqui embaixo, ó E aqui em cima também na testa E aí, está pronto Brincadeira Eu acho que a maior dúvida das pessoas É e agora, né? Como que é isso? Meu Deus Vou ficar parecendo assim Um palhaço E aí agora Você vem com um pincel mais fininho E vai esfumando tudo isso daqui, ó Deixando de uma forma bem natural Primeiro você faz com o clarinho Ah, uma dica legal para fazer esse esfumado É fazer com essas esponjinhas Estilo Beauty Blender úmida Ela faz um esfumado bem mais bonito, tá? E aí eu vou usar ela Porque tem no kit de sorteio também, né? Apesar de ter um kit gigante de pincéis Eu vou usar essa daqui também durante o vídeo Aqui em cima você pode fazer o contorno Bem rente à raiz do seu cabelo E olha como já está tudo bem mais suave, né, gente? Olha só E agora vamos passar o pó por cima Para selar tudo isso Eu passo uma camada fina de pó Porque se você passar muito pó Principalmente perto da linha dos olhos aqui Marca muitas linhas de expressões, sabe? Então evite passar muito pó Passe apenas só para selar essa base E o contorno que a gente passou Eu gosto de fazer o contorno apenas com bronzer, tá? Daí eu venho depois de aplicar o pó fazendo o contorno Mas você pode usar o bronzer Além dos que a gente usou antes Que foi um contorno mais cremoso Antes de aplicar o pó, né? Mas eu gosto de vir com bronzer E um pincel bem fofinho Eu uso assim mais na diagonal E vou esfumando E eu não deixo aproximar muito aqui da boca Tá vendo, ó? É abaixo da massa do rosto Em direção à raiz do cabelo Aí eu também faço aqui, ó Rentei a raiz do cabelo aqui na testa E também, ó Aperto o pincelzinho E faço aqui na lateral do nariz Pra afinar um pouquinho o nariz novamente Em todos os pontos que a gente passou O contorno mais escuro Eu vou passar o bronzer por cima É opcional Mas eu gosto porque fica mais marcado, sabe? Olha só como o contorno já dá uma forma mais pro rosto Não fica aquele rosto de fantasma, né? E deixa mais afinado Olha lá, Kim Kardashian E o lugar certinho do blush É assim, ó Você dá um sorrisinho E aí com a mão bem leve O pincel bem leve Você dá batidinhas assim com o pincel Da sua bochecha aqui pra fora Tá vendo? Em direção à sua orelha E aí se você achou que tá muito forte É só você vir com um pincelzinho de pó E dar uma esfumadinha E o iluminador O correto é passar aqui, ó Nesse topinho do nariz Onde a gente passou o corretivo Aqui acima da maçã do rosto Ó, você pode iluminar bastante aqui E eu sempre ilumino aqui nesse vezinho da boca Mas eu vou fazer outra coisa aqui Então depois eu faço isso, tá? E tá pronto, olha só Um contorno com uma pele super bem feita Prontinho Aí eu vou desenhar o V E fiz dois risquinhos Um aqui e um aqui Agora eu vou passar o clarinho aqui embaixo Só até a metade Assim, agora vamos para a cor escura O escuro eu vou desenhar aqui dentro Ó, eu contornei isso aqui pro lado de dentro Pra criar uma sombra E agora eu vou fazer o mesmo Só que aqui embaixo E agora vamos esfumar isso E prontinho, ó Já dá a impressão de que os seus lábios são maiores Dá mais sombra aqui pra esse vezinho dos lábios, né? Mas você consegue notar melhor quando você tá com o batom Mas eu vou deixar os truques de batom e dos lábios para depois Então vamos continuar Um truque super legal que eu amo fazer para os olhos Assim, quando você quer parecer que tá sem nada Mas quer ficar bonita, assim Quer dar um tia a mais É assim, ó Pegar uma sombra mais escurinha Um marrom mais escuro Eu vou pegar esse daqui Ele tem um pouquinho de cintilância Mas eu vou passar bem pouquinho Eu dou uma assopradinha, assim, no pincel Pra sair o excesso Pode dar uma batidinha, assim, também E aí, com a mão bem leve Você marca um pouco o côncavo Com uma sombra marrom Pode ser marrom opaca também Bem clarinha Pra ficar bem discreto E eu faço isso sempre Antes de qualquer cor da maquiagem Eu sempre marco o côncavo com o marrom Quem tem a pálpebra caidinha Também super ajuda a levantar um pouco mais o olhar E em seguida Eu gosto de pegar uma cor clarinha Com bastante cintilância Com um pincel bem fininho E eu passo aqui nesse cantinho interno Pra deixar bem iluminado É um truque que eu amo Que eu uso muito no meu dia a dia Nas maquiagens do dia a dia Quando eu quero tá maquiada, né Mas não quero, tipo, tá demais E eu faço isso Só isso daqui Nos olhos de sombra já basta Já fica incrível Pro próximo truque Eu vou mostrar como que a gente consegue Limpar as paletas de sombra Quando fica toda suja, assim, com sombra O restinho de sombra que fica nas laterais Sabe? A gente vai precisar de um frasquinho Desses em spray E de álcool 70 Então a gente vai espirrar um pouquinho Desse álcool em um algodão E a gente vai limpando, assim, as beiradinhas Das sombras E se espirrar um pouquinho do álcool Nas sombras também não tem problema Porque se você precisar usar na hora A sombra até vai ficar bem mais pigmentada É um ótimo truque pra quem É deixar aquela sombra que tá bem opaca Bem apagadinha, mais intensa Outra dica que ajuda muito É você passar lápis preto Aqui assim, ó Rente aos cílios superiores Só que por dentro No começo pode parecer difícil Pode parecer um pouco agoniante Mas dá certo E isso vai aparentar Que os seus cílios são muito mais cheios Mais volumosos, sabe? Começa a praticar isso Que você vai ver que faz toda a diferença Se você ainda é um pouco insegura Na hora de fazer o delineado gatinho Eu te aconselho a passar o lápis preto Aqui, rente aos cílios superiores E com a outra pontinha Que normalmente vem uma esponjinha Você deixa bem esfumadinho Isso já dá um efeito incrível nos olhos E eu também gosto de passar aqui embaixo Rente aos cílios inferiores Somente no cantinho externo É um efeito muito bonito E você não precisa de muito Não dá tanto trabalho assim Você não precisa ficar preocupada Que um lado tem que ficar igualzinho o outro, né? Muito mais fácil Dá um efeito lindo também Olha só Já tá dando outra cara pra pessoa, né? Nem parece aquela lá doida Que apareceu no começo do vídeo Sem maquiagem, né? Vamos lá Próxima dica Se o seu rímel tá acabando Ou está muito seco, sabe? Que você ama aquele rímel Tipo eu, que eu amo esse Tá acabando A solução para os seus problemas Está na solução fisiológica Solução, viu? Só a solução dos seus problemas Então é só você colocar Algumas gotinhas aqui dentro Mexer um pouquinho E o seu rímel vai estar novinho E aí, olha só Sua máscara de cílios Está novinha Em folha Pra você usar muito Próxima dica é Você que tá começando Quer passar máscara de cílios Você passa assim só um pouquinho E acha que vai fazer milagre? Não vai Pra você ter aqueles cílios incríveis Sem aplicar cílios postiços Você tem que ter muita paciência E aplicar várias camadas De máscara de cílios Que aos poucos Os seus cílios vão ficando Bem grandões E bem lindos Olha só Sente só a diferença De um olho Com várias camadas De máscara de cílios E um olho sem nada Olha só Uma camadinha E várias camadinhas Por isso que eu falo, gente Vai perder um pouquinho Mais de tempo Na máscara de cílios Mas vai ficar linda Vai ficar diva O próximo truque Antes que a máscara seque É você pegar um cotonete E com a pontinha aqui do cotonete Ajudar a curvar um pouco mais Os cílios Olha só Você não vai nem precisar De Curvex Para deixar os seus cílios Bem curvadinhos É importante fazer Quando ele ainda tá molhado Pra ele criar a forma Assim bem curvada Sabe? Fica um efeito lindo Eu amo Quer ficar com os seus dentes Mais branquinhos Olha só A dica É você passar um batom escuro De preferência Um vermelho Eu vou passar esse daqui Que é vermelho E é escuro E vocês vão ver a diferença Que dá Olha como se eu tivesse Um batom nude E agora Com um batom vermelho Que poder, né? Os dentes Parece que brilham Ai, eu adoro Sempre que eu acho Meu, meus dentes estão muito amarelados Vou lá e coloco Um batom vermelho logo Que daí fica incrível Ai, a pessoa não quer parar de sorrir, né? O problema é quando O batom fica no dente Mas no último vídeo Eu dei um truque sobre isso, tá? Se você não assistiu Pode ir pra lá Não, agora não Espera esse vídeo acabar E se você tem um batom vermelho Mas não é mate Como fazer, né? Como vocês estão vendo Que eu tô usando Ele tá brilhando Bastante, né? Então o que a gente vai precisar? De um pedacinho de papel higiênico E de um pó translúcido Também tem pó translúcido No nosso super kit de sorteio, tá? Então vocês vão poder usar Tem mais um truque Usando pó translúcido ainda Olha só Eu vou colocar aqui nos meus lábios O papel higiênico E eu vou pegar aqui Olha isso, gente Calma que eu vou passar Só mais um pouquinho Bem de leve Sem papel higiênico Que poder! Olha só Totalmente opaco agora O que vocês acharam? Eu amo esse truque Sempre uso E outra função Do pó translúcido Que é super importante Pra você carregar ele na bolsa Diariamente Pra você ir tirando A oleosidade Então você pega um pouquinho Eu sempre tiro o excesso E passo assim, ó Isso super ajuda A controlar a oleosidade E manter a sua maquiagem Intacta Por muitas e muitas horas Gente E o último truque, né? Pra finalizar A gente precisa tirar Essa maquiagem Antes de dormir E se você não tem Demaquilante em casa O que eu indico Pra vocês de truque É tirar a maquiagem Com óleo de coco Como ele já tá Bem inconsistente Aqui Eu derreti um pouquinho Aqui Num pires E aí eu vou tirar Com algodão Então eu pego Um algodãozinho Molho aqui No óleo de coco Tiro o excesso E aí é só você Passar na sua pele Como se fosse Um demaquilante mesmo Já tá saindo tudo Isso é maravilhoso Olha isso Salva vidas Olha de coco Tem mil e uma atividade Né gente E uma delas É demaquilante Olha só A gente tá saindo Até a máscara de cílios Isso é maravilhoso Então fica a dica Se o seu demaquilante Acabou Não tem desculpa Pra dormir de maquiagem E aí gostou do vídeo Não esqueça de compartilhar Com suas amigas Um beijo Boa sorte no sorteio E eu te vejo amanhã Já no Todo Dia Versão Estendida Em Julho Beijo Tchau Tchau